Estados Unidos impõe venda de TikTok, será isso o democrático? Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita, os Estados Unidos nacionalizando uma empresa. Achei que isso fosse coisa da Venezuela, achei que isso fosse coisa do Lula comunista. Os Estados Unidos nacionalizando uma empresa em nome da segurança nacional. Hum, vai lá. Só que coleta dados confidenciais de americanos e que isso representa um risco à segurança nacional. No último sábado, a Câmara dos Estados Unidos aprovou a nova versão de lei por 360 votos a 58. Já o Senado deu aval ao texto ontem à noite. Ai que bonito, e o X aqui não arquiva nada não? Não tem os dados brasileiros também? E atenção, pauta aprovada para os republicanos democratas. O que se vê lá é o interesse do Estado. E olha aqui, vende e para americano. Se não vender para americano vai fechar. Mas o que o TikTok fez, olha o BN, desrespeitou alguma ordem judicial? Não. Não. Larissa, alguma coisa que... Não. Não. É que nós desconfiamos, sem ter prova, que vocês, que são chineses... Atenção, uma empresa chinesa que não fica na China, até porque o TikTok é proibido na China. Estão passando dados para a China. E aí nós, democratas e republicanos, achamos neste país glorioso que aqueles babacas adoram, cujo chão eles lambem. Nós aqui achamos que nazista pode fazer comício em bairro judeu, e onde quiser. Agora, a minha só segurança do Estado, seja lá o que isso significa, aí não. Assim como nós podemos obrigar um jornalista a revelar sua fonte. Se não revelar, tem multa ou vai para a cadeia. Compreendem? E aí fica esse bando dessa gente porca, com apoio de certo colunismo de esgoto, apoiando a luta do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes e as instituições, porque é disso que se trata.